Olá, tubarões! Eu sou Josélia Cotrim, criadora da LIS Perfeito Brasil. Vocês já pararam para pensar que quando uma pessoa deseja fazer qualquer tipo de procedimento em seu cabelo, ela vai até um salão e lá o profissional vai utilizar os produtos que ele tem em sua prateleira. Porém, esses mesmos produtos serão utilizados para fazer todas as demais clientes que ele for atender. A questão, tubarões, é que cada cabelo possui particularidades totalmente diferentes. E foi a partir desse insight que em 2013, criou a LIS Perfeito Brasil. Na época, as personalizações eram todas de forma manual mesmo, mas logo em seguida eu criei um software, que inclusive foi patenteado como o único no mundo que personaliza os produtos para cada tipo de cabelo. Atualmente, eu tenho cinco unidades próprias e juntas elas atendem mais de 100 clientes por dia. Tenho uma linha completa de produtos e ano passado eu criei a LIS Perfeito Brasil Academy, que com apenas quatro turmas conseguimos habilitar mais de 50 pessoas a trabalharem com as minhas ferramentas por todo o Brasil. Hoje eu estou aqui em busca de um smart money de 5 milhões de reais por 30% das minhas empresas. E aí, tubarões, vamos entrar nesse propósito comigo para que juntos possamos acelerar esse processo de tornar a LIS Perfeito Brasil a maior referência em produtos e procedimentos personalizados do mundo. Seja muito bem-vinda, parabéns aí pelo seu cabelo que está muito bonito. Ah, obrigada. Quanto que você fatura hoje? O ano passado faturamos 10 milhões de reais. Esse faturamento vem do grupo, no caso das unidades que atendem os serviços do LIS Perfeito e eu também tenho a venda de produtos no e-commerce e também pelo Academy que começou o ano passado. Ô, Josélia, qual é a margem, esses 10 milhões faturado, quanto de lucro líquido? A margem está em 60%, a margem bruta, né? Mas a margem líquida, ela oscila um pouquinho, porque ela vai de entre 25% até 32%. O que oscila isso é porque nas minhas unidades são produtos e serviços. Então, quanto mais produtos eu vendo, maior a minha margem, porque diminui o meu pagamento com serviços. Hoje, como está distribuído? Quanto é produto desses 10 milhões e quanto é serviço? Dá 27% de produtos. 27% de produtos. E uma pessoa que faz o seu curso, ela paga quanto e em quanto tempo ela consegue ter o retorno desse curso? Dos 52 habilitados, 42 estão ativos hoje faturando. A grande maioria está faturando em torno de 60 a 70 mil por mês. 60 a 70 mil por mês, eles pagaram quanto do curso? Eles pagaram, eu fiz esse formato em três módulos, então eles pagaram 20 mil por cada módulo. Pagaram então 60 no total? Isso, é porque eu travo eles em quantidade de atendimento. Funciona assim, o primeiro módulo eles podem atender até 40 pessoas por mês. Segundo módulo dá 100 pessoas por mês e o terceiro módulo eles já atendem de forma ilimitada. Então, teoricamente, em três meses ele fica mais produtivo, é isso? Por isso que você vai habilitando por módulos? Porque quanto mais eles atendem, a operação muda, né? Então, eles querem saber como que é essa operação, eu vou lá e ensino tudo para eles de acordo com essa crescente de módulos. Você deu seu faturamento de 2022, você poderia retoragir um pouco? 2021 foi 9 milhões e 200. 21, 9 e 200, 22 e 2020? 2020, se eu não me engano, foi 9 milhões. Josélia, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quanto custa para montar uma loja? Eu tenho hoje todos os formatos. Eu tenho unidade PP, essa unidade PP, por exemplo, é a unidade que eu fiz piloto lá da 44 em Goiânia. Essa unidade, ela é uma funcionária e são quatro profissionais prestadoras de serviço. E fatura quanto? Ela fatura, em média, 65 mil reais. E você consegue atender quantas pessoas, assim, tem uma linha de produção dentro? Sim, é uma linha de produção. Pelo que você está explicando, parece que vai entrando o dia inteiro. Na verdade, é assim, a gente divide. Eu atendo, é lotado, eu atendo de manhã à tarde e eu tenho terceiro turno, porque hoje eu tenho uma demanda enorme de terceiro turno de pessoas que trabalham durante o dia e só pode à noite. Ontem, por exemplo, a gente atendeu mais de 50 pessoas só à noite. E eu atendo também feriado, eu atendo domingo. O único dia que eu não atendo é sábado. Tudo para fazer liso? Tudo só fazendo o liso perfeito. Eu queria te fazer uma proposta, tá? Eu sou ligado a... Eu sou associado à Embeleze, tem mais de 50 anos. É especializada em cabelo, eu acho que a gente tem uma sinergia muito grande aí, principalmente pensar de entrar em outros canais, em outros países e tal. A única coisa que eu mudaria aqui, eu precisaria de 40% pelos 5 milhões, tá? Ele tá bonzinho hoje. E queria dizer a você que eu acredito que a gente pode realmente fazer uma expansão importante no Brasil. Como você pode ver, eu tenho dreads e não tô afim de alisá-lo. Então, por isso, eu tô forte. O importante é estar feliz do jeito que a gente está. A gente tem que fazer o que a gente gosta. Eu vou me posicionar também. Eu conheço um pouquinho do segmento que a gente também investi... Um pouquinho? Você tá muito modesto, João. Investi também na história de salão e também tem uma linha de produtos, né? Mas eu, por esses motivos de conflito, nem interesse nisso, eu não me vejo nesse negócio e por esse motivo eu tô foda. Obrigado. Obrigada. Eu quero pedir um tempo pra conversar com uma pessoa. Pode ser? Claro, pode ser. É comigo que você quer falar? É. Quer também participar, Luísa? Vem cá. A resposta ainda, Luísa. Vem cá. Então, o ponto que eu acho aqui é o seguinte, eu acho uma área interessante entrar aqui com o negócio mesmo. Eu acho o seguinte, o Semenzato tem muito a ver com isso. Hoje a gente entra com ele junto. Ah, ele não vai querer. Ele me quer de sócia. Ah, é? Você quer? Oi. Você quer vir? Sempre. Minha sócia é desejada. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Sempre. Ele fez uma proposta que eu acho que pra ela é muito bom, gente. Então, vamos na mesma linha dos 40. Eu vou manter isso aqui com dois charts. É. Ela falou que queria mais do que um check. Vai aqui. Pode voltar. Josélia, depois de intensas conversas aqui, Carol e eu queríamos fazer uma proposta pelos mesmos 40%, com o mesmo investimento, com a diferença que você leva dois sharks. Eu acho que tem muito pra expandir, não só da distribuição que o Semenzato tá oferecendo, mas a gente gostou muito do que você já tá fazendo. E tenho certeza que tem como a gente acelerar ainda mais e, né? Você falou que queria mais do que um shark? Quem sabe? Josélia, deixa eu fazer uma mudancinha na minha proposta aqui. Ai, meu Deus. Na minha proposta aqui. Faz tempo que a gente ensaia fazer um... A Luísa quer entrar agora com a Ana pra ir. Não, eu ia estar me convidando, Luísa. Eu te convidei. Faz tempo que a gente tá ensaiando fazer alguma coisa junto, acho que hoje temos aqui uma oportunidade. Então, eu queria te convidar, Luísa, se você topar, a gente fazer junto esse negócio. Então, somos dois, eu e a Luísa. Mas se você fechar com a gente, eu converso a Luísa depois. Na mesma condição. E a gente ainda tem uma rede de distribuição, que é a Apocosmética, que você sabe que é muito forte. É mais forte do mercado hoje no Brasil. Quando eu vim, eu tinha já um número na minha cabeça, né? Esse número, ele não poderia ultrapassar os 35%. Então, eu queria... Eu tenho uma contra-proposta. Uma contra-proposta seria pro Semenzato e pra Jano. Seria 35%, que seria o meu limite. Você tem sócios? Não. É só eu e meu esposo, né? Tá, então você é dona 100% do negócio. Vamos fazer o seguinte, a gente fecha nos 35% pra você ficar feliz, mas você vai ficar com o compromisso de ceder mais 5% se a gente superar as suas expectativas. Será a seu critério. Nós não somos nós que vamos. Você vai, de acordo com o resultado, crescimento, performance, você vai entregar esses 5% depois pra gente. Você já vai ter um lugar pra vender os seus produtos de cara. É isso. Não interesse. Fechado, então. Fechado? Parabéns! Eu acho que ajudei com o meu será, hein? Obrigado. Parabéns. Vamos quebrar tudo, hein? Parabéns, viu, vem. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Até mais. Eu sei o quanto custa isso. Luísa, eu tô anotando aqui no meu caderninho, tá? Obrigada, gente. Te amo, vem, te amo. Eu tô anotando aqui no meu caderninho, tá, Luísa? Eu tô anotando aqui no meu caderninho, tá?